Fala galera, beleza? Eu sou o Pedrinho e esse é o seu canal de carro baixo deterente e também de ser ferido, né Felim? Não reparem a sujeira, porque olha o tempo como é que tá. Chuva e não tá tendo jeito de lavar, né Felim? Mas hoje o vídeo não é de limpeza, quero compartilhar com vocês aqui, ó, o que acabou de chegar, né? Meu irmão lá de Curitiba mandou pra mim. Eu havia comprado esse lote de peças aqui já há algum tempo. Quem me acompanha no Instagram lá tá ligado, né Felim? E eu quero compartilhar com vocês aqui o que chegou, que vai ajudar demais no nosso projeto, né Felim? Vou abrir junto com vocês aqui, pra gente acabar de matar ali, ó, a condição do painel, né? Do carro, que tá derrubado, né Felim? Tá faltando aí, ó, chegou umas pecinhas que tava precisando, né? Essa aqui tá zero. O meu ali tá ruim. A gradinha, ó. Ó, Felim, que maravilha. Tem que dar uma limpada, né Felim? Mas só pra vocês verem, ó. Já matamos a parte traseira do carro, só tava faltando esse cinzeiro aqui, né? Esse porta... Papel de bala, né Felim? Cinzeiro não vai ser, né? E aí, ó. Pronto. Finalizada a parte de trás do carro. Tá ansiosíssimo pra essas peças chegarem, ó. Acabamentozinho do para-choque, não estão precisando mais. Faz falta demais. Esse acabamento aqui, ó, é da... Interno da maçaneta. Esse também a gente não tá precisando. Os botãozinhos ali do comando. O acabamentozinho do cinzeiro ali, Felim, ó. Geralmente quebra as travinhas mesmo, ó. Não tem jeito. Mas... É... Tô pensando se eu vou voltar ele pra preto. Então, esse aqui vai salvar demais, né? Deixa a opinião de vocês aqui que vocês acham melhor. Ó, outro acabamentozinho da maçaneta. Mais um cinzeiro. O de lá tá completo, então não vai precisar. Outra gradinha aqui do difusor de ar em central, né? Que também tá zero. E assim, tudo que tiver melhor que o meu, eu vou acabar trocando, né, Felim? Claro, né? Mais um cinzeiro. Deu bom demais, hein, Felim? Ó, aí os botões. Agora nós vamos matar ali aquela condição do... Do painel que tava feio demais, né, Felim? Cê tá doido. Ó. Deu bom demais. Esse aqui, ó. Acabei quebrando ele lá, ó. Agora a gente vai repor a luzinha de teta. Que maravilha. A minha, esse aqui, o comandinho tava ruim. Então dá pra substituir. Alô, Marco. Tamo chegando, hein, Felim? Chama. Deu bom demais. Mais um botãozinho quebrado. Esse aqui a gente não vai precisar, né, Felim? Esse acabamento aqui é das alcinhas. A gente também não precisa. Ó, o acabamentozinho do cinzeirinho aqui, ó. Do cinzeirinho, não. Do isqueiro, na verdade. Deu bom demais. E a tampinha do... Ó, essa aqui tá com as travinhas, hein. Do... Do fuzil ali. Já deve ter pra colocar, hein, Felim? Vamos lá ver. Que a minha não tá boa assim, não, viu? Eu tenho a minha, mas ela não tem as travinhas, né? Aí, ó. Já dá pra lançar aqui já. E vai ficar top, hein? Ó. Contrário, né, Felim? Me ajuda aí. Aí. Abraço. Bem melhor, né, Felim? Aí. Se encaixa direitinho aqui, já era. Tem mais coisa. E eu vou mostrar pra vocês. Não acabou por aí, não, hein. Ó. As telas... Do... Alto-falante traseiro. Com, ó. Com o Twitter ainda, Felim. Nossa. Arrumei mais, hein. Nossa. Que maravilha. Glória a Deus. Aí, ó. Mais uma. Com outro Twitterzinho. Vamos lançar, né? Claro. Dá aquela limpada antes, né? E esse acabamento aqui, ó. Também queria demais. Mas... Esse aqui a gente tá precisando. Não sei se esse aqui... Acho que esse aqui é do carona. Vamos ver. É. Esse aqui realmente é do carona. Do carona tem, mas... Às vezes alguém vai precisar, né? Tem do lado do motorista. Deve tá caído aqui em algum lugar. Os sadiadores aqui, ó. Esse eu não vou tirar, mas o painel eu faço questão, né, Felim? Esse sim eu faço questão de tirar. Ó. Peraí que eu vou... Tirar com cuidado aqui, Felim. Segura a onda aí, hein. Aí, Felim, ó. Mais um. Painel, né? Esse aqui do quatro cilindros, né? Vai ter 220. Analógico. Quem tiver precisando aí, só chamar e vai embora. E o... Baratinho. Porque a gente comprou barato, então vai embora barato, né, Felim? Tem mais uma outra caixa aqui, ó. Ó. Tô muito contente, viu? Essas peças vai salvar demais. Ó. Acabamento da parte de baixo do volante. Vou colocar ali e a gente mostrar tudo depois, hein? Caso borrachinha. Nossa, que top, hein? A minha não tá quebrada, né? Mas essas peças aí é muito bom ter... Pra repor. Enfim. Esse aqui tô achando que é o... É o porta-objeto ali do console ali de apoio do braço. Bom demais também, viu? Os dois quebra-sol. Filé, vamos ver como é que tá aqui dentro aí, ó. Zero, hein, Felim? Zero, zero, zero. Top demais. O outro. Esse aqui, ó. Esse aqui que a gente tá precisando, hein, Felim? Ó. Esse é do lado do motorista. Acabamentozinho que... Tá me incomodando de tá assim, viu? Aí, ó. Agora sim, né? Tá vendo aí? Depois eu vou colocar ele aqui. Pra ficar padrão, né, Felim? Tem até o pinozinho dele certinho de encaixe aqui. Olha o que eu tô vendo. Vai dar bom. Maravilha, Felim. Deixa eu colocar ele junto ali. Pra mostrar as peças todas pra vocês. Tem mais coisa, hein? Outra parte de acabamento. E... A chave seletor. Isso aqui é o acabamento da alça ali, ó. A gente também não precisa, né? Tá. A tampinha aí, ó. Dianteira. E essa aqui a gente precisa que tá bem melhor do que as minhas, né, Felim? Então, vou trocar, é claro, né? Fechar zero. Dá uma limpada depois, né? Pra poder colocar no padrão, né, Felim? Ó. Tem um computador de bordo, mas eu acho que já era, né? Pelo que tá a tela aqui. Não deve tá funcionando não. Mas depois eu vou... Ir lá no marco antes de testar ele. E mais um cinzeiro, né? Faz falta, né, Felim? Bom demais. Chavezinha seletora ali do ar, né? Que top, viu, Felim? Tô satisfeito, viu? E o acabamento preto do painel. Faltou só a moldura do painel. Que meu irmão acho que esqueceu de mandar, mas tá bem guardado, né? Aí, ó. Bom demais, viu, Felim? Tô... Ó. Felizaço. Agora sim deu bom. Dá pra matar ali as pendências do painel do carro. Que tava me incomodando demais. E finalizado a interna do bazuca. Graças a Deus. Esses detalhezinhos... Tem gente que não se incomoda com isso, né? Mas é uma coisa que tá me incomodando bastante. E agora, finalizado, né? Só colocar o botãozinho lá no lugar. Colocar pra funcionar e já era. O painel fica pronto. Vou mostrar o resultado pra vocês. Quero limpar essas peças antes aqui. Mas queria muito compartilhar com vocês, né? Mostrar aí, ó. Esse loja de peças que tinha adquirido. Porque... É... Consegui pegar no preço bom, né, Felim? E... Vai salvar demais a interna do carro. Vai finalizar isso. E... Já era. Já dá pra partir pra parte externa agora. Graças a Deus. E fazendo aos poucos, né, Felim? Devagar. Bem devagar. Mas vai dar certo. Em nome de Jesus. O Megão vai ficar naquele padrão que a gente gosta. Só de ter matado esse buraco que ficava aqui, ó. Na porta traseira. Já tô bem satisfeito, viu, Felim? É satisfeitíssimo mesmo. E aí, ó. Ó como é que tá o painel. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó. Esse botãozinho quebrado aqui, ó. Já sai. Esse aqui também já sai. Foi que eu... Danifiquei, né? Aí já tem esse aqui novo que vai vir pra cá. E esse vem pra cá, ó. Certo? Vocês entenderam, né? Vou pegar ele ali, ó. Desembaçador, ó. Perfeito, né, Felim? Aí. Acho que tá na ordem certa. Tem que dar uma limpada nele antes, né, Felim? Mas eu vou colocar aqui pra sanar esse problema. Aí, ó. Glória a Deus, hein, Felim? Até ver aqui se tá falando fogo. Aí. Aí. Não vai não, né, Felim? Ó. Tem que testar ele, hein? Tá vendo aí? Pode ser que não esteja, né? Ou é só funcionando, né? Tem um desses aqui que é só funcionando, né? Ou será que tá bom encaixado? Enfim. Já melhorou, né? Só a capa aqui do... Do botão já salva demais. Vou colocar aqui. Vou trocar. Vou colocar aí e mostrar pra vocês. Demorou? Deu bom demais, hein, Felim? Satisfeitíssimo. Painel finalizado. Vamos trocar as telinhas, né? Pra deixar as melhores aí no lugar. E a interna do bazuca finalizadíssima, né? Aqui eu quero ver se eu faço uma outra tampinha. Porque ela tá bem novinha, né, Felim? Limpinha, né? Dá até dó de trocar. E aí... Acho que vai ficar melhor, né? Mas tô bem satisfeito. Finalizada essa parte de painel aqui. Eu já tô contente demais. Era o que eu queria, viu? Tem essa moldura preta também. Tô em dúvida se eu... Se eu troco ou se eu mantenho essa... Com esse acabamento de madeira. Que eu gostei bem, viu, Felim? Não vou mentir pra vocês, não, viu? É um pouco diferente de todo mundo tem, né? E... Mas deixem aí nos comentários, né? Que vocês farem. Apesar que meu irmão esqueceu de mandar. Acho que deve ter separado lá. Porque foi uma das coisas que eu pedi pra ele me enviar. Então provavelmente deve ter deixado separado lá. E esqueceu, enfim. Mas tá bem guardado, né, Felim? Ficou bem guardado esse tempo todo. Obrigado, viu? Chará. Tô com muita saudade de você, viu? Te amo demais, meu irmão. Obrigado por você ter mandado. Pelo meu outro irmão, né? Meus irmãos sempre me salvo. Um irmão que mora em Curitiba deixou guardado. E o outro foi buscar. Então deu bom demais, né, Felim? O frente já ficou salvo, né? Chamo. E tá aí. Finalizada agora. Parte de acabamento aqui. Não tem mais nada faltando dentro do bazuca, né? Eu vou só substituir os botões aqui. Já era. E graças a Deus. Finalizada a parte de acabamento. Não tem mais nenhuma peça faltando. Interno aí, ó. Completinha. Filé. Aquele cinzerinho. Ele tava me incomodando demais. Tava me incomodando muito, Felim. Que buraco ali na porta de trás. Mas tava bem guardada a peça. Então... Já até dá mais gosto, né? O cockpit aqui se olhar pro carro. E ver tudo montadinho, filé. É bom demais. O próximo vídeo. Já vou mostrar o carro com as peças tudo no lugar. Limpinho, montadinho. Então... Se você chegou aqui agora, Felim. Se considera inscrito do canal. Que isso aí é a maior maneira de você incentivar. Eu compartilhar, né? Minha vida aqui com os carros. Com os carros, né? Com vocês. E ajuda muito. Eu incentivo tanto pra mim permanecer por aqui. Que às vezes é bem desanimador, né? A gente faz, faz, faz. Não vê resultado. Mas... Independente de dia. Eu vou continuar gravando. Porque eu quero muito... Eternizar esses momentos que eu tenho com o carro aqui. Porque eu tive outro ômega e não tive essa oportunidade, né? Eu tive essa oportunidade e não fiz. Então eu quero muito fazer um botão que eu trocar aqui. Quero compartilhar com vocês. E... Não só no ômega, né? Tanto no Fusca, quanto no Voyage. Que... Tá andando, Felim. Bem devagar, mas tá andando. E eu acredito que quanto antes ele vai estar pronto. E a gente vai curtir demais. Eu vou gravar muito vídeo pra vocês. Que vai ser um... Um momento de alegria, né? Tô muito feliz. Que aos poucos a gente tá conquistando. Com muita dificuldade. Mas estamos conquistando, Felim. O mais importante é isso. Se você tem um sonho, não desanimar. É o principal, Felim. O resto... É... O Senhor te abençoa. E sempre vai te abençoar. Né? Todas as coisas cooperam para o meio daqueles que amam a Deus. E ele tem me abençoado demais. Tá conseguindo realizar tudo isso daqui com os carros. Porque não é nada fácil, Felim. É hora que a gente passa umas lutas aí que nem é brinquedo não. Mas tô contente. E é muito bom estar compartilhando isso com vocês. Tô feliz. Deixar-se. Deixa seu like. Compartilha com os amigos. Se inscreva, né, Felim. Mais uma vez. Reforça. Se inscreva no canal. Que é a melhor maneira de você estar contribuindo aí para o canal crescer. E a gente alcançar aí mais metas e mais objetivos, né? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Forte abraço. Tchau, 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 tchau.